É, meus amigos, faz alguns bons dias já que nós trouxemos um videozinho aqui no canal falando sobre a segunda exibição de teste do filme Mortal Kombat 2, que chega somente em outubro do ano que vem, onde nas informações que foram passadas aqui, que eu trouxe pra vocês nesse mesmo conteúdo, eles disseram sobre ter melhorado bastante se comparado ali à primeira exibição de teste que foi feita um bom tempo atrás, e eles aproveitaram pra poder comentar alguns pontos de melhoria do filme que eles trouxeram, né? Além de destaque pra alguns personagens, cenas de lutas a mais ali também, com melhores cortes e tal, e dessa vez, pessoal, foi o Daniel Richman, que é um famoso insider que trabalha na CNBC aí, bastante confiável inclusive nas informações que ele traz e tal, porque ele realmente tem muito contato, que comentou acerca desse filme no seu Patreon, e eu tô aqui com algumas informações que ele trouxe pra poder passar pra vocês também, inclusive a nota que deram pra esse filme, se comparado ao Mortal Kombat 2021. Saudações deles, seu Caio Nobre, se embora pra mais um videozinho de Mortal Kombat aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve, e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site, que é meio alô.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram o vídeo que publicamos ontem, trazendo pra vocês mais uma vez, algumas criações aí dos modders na versão do PC, do Mortal Kombat 1, né, com trajes ali da Sony do Mortal Kombat 4, um traje diferenciado pra nossa querida Kitana também, que ficou bem mais bonita, diga-se de passagem, entre outras modificações em trajes já existentes dentro do jogo. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá, e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, vamos que vamos pessoal, pra poder começar esse videozinho aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, quem é Daniel Richman, diretamente lá do Twitter, que agora está de volta, nós já podemos utilizar como informações aqui nos vídeos. Esse aqui é o cara, meus amigos, ó, que eu acabei de falar no início do vídeo, Daniel Richman, lá no X, né, da CNBC, como vocês podem ver, o cara que tem mais de 350 mil seguidores aqui, e ele é bem quisto, vamos dizer assim, na cultura pop, né, por conta das informações que ele traz aqui pra gente, como eu disse, né, ele tem bastante contato também, e foi justamente ele, através do seu Patreon, que trouxe informações pra gente aí, mais informações, né, do filme de Mortal Kombat 2, incluindo a própria nota que deram pra essa segunda exibição de teste. E aí, meus amigos, eu deixei separado aqui pra vocês uma página do Reddit, né, de uma postagem que fizeram por lá, pegando justamente a informação que ele passou pra nós através do seu Patreon, que nós vamos ler aqui na íntegra, pra que vocês possam entender o que tá sendo dito e tudo mais, e com relação à nota que eu acabei de mencionar. Vamos lá, ó. Informações sobre a exibição do teste de Mortal Kombat 2 do Daniel RPK, que no caso aqui é o perfil dele lá no Twitter, né, esse nomezinho que tá sendo mostrado aqui, ó. Ouvi de pessoas que assistiram a uma exibição de teste do filme, e mesmo aquelas que não gostaram do primeiro filme, estão dizendo que esta é uma grande melhoria. Eles deram nota 8 de 10 em comparação com 5 ou 6 para o original. Cole Young, o protagonista do primeiro filme, tem um papel muito menor dessa vez, e em vez disso, Johnny Cage de Carl Urban e Kitana de Adeline Rudolph assumem o centro do palco, e ouvi dizer que ambos estão fantásticos. As sequências de sangue e ação também melhoraram significativamente, com muito mais cenas de luta. O estúdio definitivamente ouviu o feedback dos fãs e fez melhorias. Eles disseram que ainda há algumas coisas que podem ser melhoradas para criar um filme Mortal Kombat realmente incrível, mas, no geral, é um grande passo à frente do primeiro, tá? E aqui eles estão colocando pra gente justamente o link do ex do Daniel Richmond, que eu acabei de mostrar pra vocês. Uma artezinha conceitual aqui que fizeram também, né, deve ter sido algum fã que fez, na real, do filme Mortal Kombat 2 com os personagens que nós iremos ver ali. E aqui embaixo, ó, só pra poder relembrá-los, meus amigos, com relação ao elenco vasto que nós temos aqui, que, inclusive, foram alguns personagens apenas que foram mencionados ali, nessas impressões que tiveram na exibição de teste número 2. Mas vejam só, cara, quais outros personagens aqui ainda que nós não ouvimos tanto acerca deles, ó. Carl Urban como Johnny Cage, nós já vimos. Adeline Rudolph também como Kitana, eles já falaram bastante. Joe Taslin como Bihan barra Noob Saibot. Não sabemos exatamente como é que vai ser a participação do Joe Taslin nesse filme aqui. Só sabemos que ele estará lá. Hiroyuki Sanada como Hanzo Hasashi e Scorpion retorna mais uma vez. Já havia sido confirmado. Inclusive, acho que foi na primeira exibição de teste, eles disseram que o Hiroyuki Sanada como Scorpion teria um pouco mais de espaço, né, no filme. Vamos ver. Ludlin como Liu Kang, que eles também mencionaram ali sobre a questão do protagonismo pra Johnny Cage e Kitana, mas que o Liu Kang estaria lá também como uma espécie mais de coadjuvante ali e tal, mas ele vai ter as suas participações. Inclusive, uma das lutas mais legais do filme que mencionaram é do próprio Liu Kang. Jessica McNamee como Sonya Blade retorna. Mekad Brooks como Jax também. Tadanobu Asano como Raiden. Josh Lawson como Kano, que eu quero muito ver como é que eles vão retornar aí com o personagem, já que ele teve o olho furado pela nossa querida Sonya, né? Pode ser que ele retorne como Revenant e dessa vez com o olho mecânico que a gente já tá acostumado ali dos jogos e tal. Vamos ver como é que vai ser essa ressurreição aí. Jin Han como Shenzung. Martin Ford como Shao Kahn. Inclusive, esse cara aqui, pessoal, ó, Martin Ford, ele foi muito, muito elogiado por sua participação como Shao Kahn e que o bicho realmente tá muito, muito bruto. Esse daqui é um personagem que eu quero muito ver em ação lá dentro do filme porque disseram que tem algumas cenas bem sanguinolentas com relação a ele também. Liu Stan como Cole Young, que vai ter o seu papel bastante reduzido, pelo que o próprio Daniel Richman acabou de comentar ali pra gente no seu texto. Max Hwang como Revenant Kung Lao, que já era de se esperar que ele fosse aparecer dessa maneira, visto o seu destino no Mortal Kombat 2021. Tati Gabriele como Jade. Ainda não tivemos nenhum tipo de menção à participação da Tati Gabriele como essa personagem aqui, né? Bem famosa na franquia Mortal Kombat. Desmond Chang como Ray Gerard. Também não tivemos nenhum tipo de menção. Ana, e esse nome esquisito que eu não consigo falar, como Rainha Sindel aqui também, que não foi mencionado nas impressões que passaram. Damon Harriman como Coen Chi também não foi mencionado. CJ Bloomfield como Baraka. E Sofia Chu como a jovem Kitana. Ou seja, aqui a gente pode ver, tendo uma jovem Kitana, que eles vão explorar um pouco o passado da personagem também, visto que ela será uma das protagonistas do filme. Então, meus amigos, o que nós temos aqui de informações, vendo todo esse elenco aqui, e que foi passado pra gente com base nas exibições testes, foram esses personagens que eu acabei de mencionar aqui, fazendo um retrospecto aí, vamos dizer, né? Das informações que eu havia passado no vídeo anterior. E assim, meus amigos, só deles terem mencionado aqui, que o pessoal ali da produção, direção e tudo mais, ouviram os fãs e implementaram melhorias, e inclusive reduziram drasticamente a participação do Koliang no filme, já é um ponto positivo pra mim. Embora as minhas expectativas pro filme estejam ainda bem baixas, né? Eu quero muito ver primeiro uma sinopse desse filme, pra gente poder ter uma ideia geral de como é que vai ser o tom dele, a questão do torneio que eles disseram que vai ter, e, obviamente, um trailer, né? Pra gente poder ver ali, não só a caracterização dos personagens, principalmente dos novos, como é que vai estar, mas pra gente poder sentir também a questão das lutas que eles mencionaram, da sanguinolência e tudo. O que nós temos em mente aqui é que tem bastante tempo até o lançamento do Mortal Kombat 2, e eles ainda podem fazer muitas melhorias nesse filme. Essa foi só a segunda exibição de teste. Pode ser que eles mexam em mais algumas coisinhas ali, na fase de pós-produção mesmo, colocando efeitos especiais e tal, e façam mais algumas ao longo do caminho até a chegada do filme em outubro. Ou pode ser que não, né? Embora o Daniel Richman, nesse texto aqui, tenha dito pelo que disseram, né, sobre essa segunda exibição de teste, embora ela esteja realmente muito boa, se comparada ali ao primeiro filme, há espaço pra melhora. Então, vamos aguardar aí pacientemente, meus amigos, por mais informações acerca disso. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do que o Daniel Richman falou, e também com relação à participação do Koliang drasticamente reduzida nesse filme e tal, e o que vocês esperam da participação de outros personagens que ainda não foram mencionados nessas impressões. Eu vou gravar os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos!